O que é o debate? Antônio Tocunduva, representante do MST e Carlos Suplicy, um atifundiário. Ao longo dessa semana, um dos nossos repórteres conversou com o Diego, professor de História da Escola Viva do Itavo ano. Nisso ele disse o seguinte, abre aspas, O agronegócio é uma estrutura agrária baseada em um modelo de desenvolvimento bastante problemático. Fecha aspas, também disse, reforma agrária seria um passo muito importante, um novo modelo de desenvolvimento. Também, nosso repórteres conversou com Antônio Tocunduva e Caio Suplicy, como você pode ver na reportagem a seguir. Muito obrigado e até a hora do debate. Bom, estou aqui com Antônio Tocunduva, representante do MST Movimento Sem Terra. E eu queria saber quais são suas expectativas para o debate dessa noite. Boa noite e eu acho que a expectativa é que o Caio entenda que o que ele faz não é bom, não é bom para a natureza. Pode ser bom para ganhar dinheiro, mas ele está causando por isso, ele causa desmatamento e um monte de outras coisas. E é isso. Você acha que o Caio só pensa nele? Obviamente, ele só está pensando no dinheiro dele, só pensa nisso. Ok, muito obrigado Antônio. Boa noite Caio. E eu queria saber quais são as expectativas para o debate de hoje, dia de noite. Boa noite. A minha expectativa para o debate de hoje é que o Antônio entenda que o que eu faço desenvolve o país. Não especificamente o que eu faço, o que todos os latifundiários do Brasil fazem, que é plantar os produtos e vender para desenvolver o Brasil. Boa noite aos dois. Chegamos à hora decisiva, à hora do debate. Por ordem de sorteio, o Caio irá fazer uma pergunta ao representante do MST, Antônio Tipunduva. Por favor, Caio, faça a sua pergunta. Antônio, por que você acha que a reforma agrária melhoraria o Brasil? Primeiramente, vontade de todos, vontade de seu Henrique, vontade de seu Antônio. Eu acho que a reforma agrária vai ajudar a gente na sociedade. A sociedade vai ajudar a sociedade, vai ajudar a natureza, vai ajudar a gente nos nossos alimentos, vai ajudar a gente no nosso lazer, vai ajudar em tudo, Caio. O que você faz, totalmente errado, totalmente errado. Ok. Agora, por favor, Antônio, faça uma pergunta ao Caio. Sr. Caio, o que você tem tanto medo de perder? O que você acha que você está fazendo tão bom para a sociedade? Boa noite a todos. Eu acredito que o agronegócio, já que ele exporta os produtos, ele desenvolve o Brasil, porque com essa exportação nós ganhamos dinheiro e nos desenvolvemos. Ok, muito obrigado aos dois. Espero que todo mundo que assistiu esse debate entenda que essa concentração de terra que existe no Brasil é um grande problema para a nossa sociedade. Espero que eles entendam isso. Muito obrigado aos dois. Até o próximo. Obrigado.